Glória Senhor, aleluias, MC Tiozinho 2015 Entendido por alguns como um homem renovado de Deus Entendido por outros um louco tosco querendo falar de Deus Não me importo, o que me importa é que mudei E os meus caminhos estão se abrindo graças a Deus Quando Jesus voltar, eu quero o meu lugar Quando Jesus voltar, eu quero Tô nem aí com você não, compadre Fala a vontade, fala a vontade Quando Jesus voltar, eu quero o meu lugar Quando Jesus voltar, é, eu quero o meu lugar Só ele que pode me salvar, só ele que pode me salvar Assim que ele chegar, assim que ele chegar Por isso eu dobro os meus joelhos Escute aí o meu conselho, negar Jesus é feio O preço é caro, o preço é caro Deixe de ser otário Deixe ele resgatar Deixe Jesus te tocar Deixe Jesus te tocar Antes que seja tarde Deixe de ser covarde O fogo que queima arde Como diz o velho ditado Cachorro muito valente Só late Ele só late Uau Uau, uau, uau Mais nada Busque a Jesus Só ele que te induz A coisas boas Ao caminho certo e honesto Ao lugar correto Por isso que eu digo Jesus está voltando Busque Vá a caminho da luz Porque quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Com certeza Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Quando Jesus voltar Eu quero O meu lugar Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Sim Quando Jesus voltar Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Olha aí compadre Antes que seja tarde Aceite a Jesus Que morreu na cruz Somente para nos salvar Busque Procure Almeje dentro de uma igreja O teu lugar Dobre os teus joelhos Escute o meu conselho Negar a Jesus é feio O preço é caro É caro Deixe de ser otário Deixe 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 ele te resgatar Procure o seu lugar Vá a uma igreja Vá lá e almeja Um dia feliz Tira o pó do nariz O oitão da cintura É loucura pura Diga jamais O fogo que queima arde Como diz o velho ditado Pare de ser covarde Pare de ser covarde Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar É Quando Jesus voltar Eu quero o meu lugar Glória a Senhor aleluias, de joelho todos os dias mesmo com dificuldades, com calúnias, com um monte de maldades, eu clamo a ti Senhor, porque estou esperando a minha salvação, porque eu sei que um dia o Senhor vai voltar, e eu quero o meu lugar, glória Senhor, aleluias, aleluias, glória Senhor, glória, 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 Obrigado.